Pessoal, vamos falar sobre qual é o motivo que a esquerda está achando que Bolsonaro está subindo nas pesquisas. Segundo uma jornalista, que é sorte. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Batman, Ancap, Açúcar Azulado e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou sobre essa pesquisa aqui, que foi aquela pesquisa da XP e coisa e tal, que caiu a vantagem do Lula. Ainda é uma pesquisa que dá o Lula lá na frente, ganhando com 40 e tantos por cento no primeiro turno e coisa e tal, mas o Bolsonaro diminuiu a diferença e coisa e tal. É uma pesquisa que claramente está errada, esses números não querem dizer nada, mas o pessoal da esquerda já está começando a encarar a coisa de forma diferente, já está ficando preocupado com a subida de Bolsonaro. Repara que logo em seguida eles fizeram uma outra pesquisa aqui, dessa vez da FSB, dizendo que não, que a maioria dos eleitores já decidiu em quem vai votar. Então, pode ficar tranquilo, militante, petista, o Bolsonaro está crescendo, mas todo mundo já decidiu em quem votar, então o Lula vai ganhar de qualquer forma, porque segundo a pesquisa da XP e PSP aqui, olha só não, o Lula tem 45%, ganha no primeiro turno. Nossa senhora, não tem nem chance para o Bolsonaro. O Bolsonaro está diminuindo a diferença, mas ainda está muito longe ainda. A gente tem pesquisas aí com valores muito diferentes para esses percentuais. E a minha visão, no final das contas, é que esses percentuais não têm nenhuma ligação com a realidade. Bolsonaro certamente está muito melhor do que o Lula em intenção de voto. Mas o que está revelando esses números aqui é que realmente o próprio pessoal da esquerda está percebendo que não consegue tirar voto de Bolsonaro. E daí está começando a bater aquele desespero. E aí vem aqui a jornalista Deise Siocari, falando por que Bolsonaro está mais perto da reeleição, explicando como é que pode. E ele falou que, no final das contas, a grande vantagem de Bolsonaro foi a sorte. Porque o Lula não conseguiu organizar uma campanha sem fazer coligações para os estados, e ele foi beneficiado pela janela partidária, e não sei o que lá, e foi um monte de sorte que o Bolsonaro deu. Esse pessoal realmente está numa ilusão. Primeiro assim, que não percebe o quanto de coisa que Bolsonaro fez certo na administração dele. Tirando esse papo de apoiar a Rússia, que ele está fazendo uma merda sem tamanho com isso, está arriscado cagalhar toda a campanha dele, se entrar um outro candidato que não seja tão idiota a ponto de apoiar a Rússia. Mas tirando isso, ele acertou muita coisa. A economia também poderia ter feito melhor, mas conseguiu privatizar um monte de coisa, conseguiu avançar com muita coisa. A pandemia acertou tudo na pandemia. Então, ou seja, no final das contas, o que eles veem como mera sorte, na verdade, é consequência disso. Por que o Lula não conseguiu angariar apoio do Centrão, de um monte de gente, como ele esperava? Eles queriam, justamente com essas pesquisas, dando Lula lá com 40 e tanto por cento dos votos, queriam que realmente o pessoal tirasse o apoio de Bolsonaro e fosse apoiar Lula. E isso não aconteceu. Por que isso? Porque no final das contas, esse pessoal está na bolhazinha deles, deste tamanzinho, uma bolha pequenininha, que tem meia dúzia de jornalistas ali, o pessoal do Leblon só, e não conseguem enxergar a realidade por trás da coisa. Estão achando que, não, como é que pode? Bolsonaro, um candidato tão ruim, está crescendo nas pesquisas. Só pode ser por azar, né? E eles não percebem que não é nada disso. Por que o Lula não tem mais apoio? Porque o Lula é um ladrão. Ninguém quer botar o seu nome do lado de um cara que está associado ao maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Não é o maior escândalo de corrupção do Brasil, não. É o maior da humanidade inteira. E o pessoal não quer botar o nome ali do lado dele. É lógico que não vai querer. É lógico que vai ser ruim. Eu já falei aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se acontecer do Lula ganhar essa eleição, o Centrão até bandeia para o lado dele. Mas aí é outra história. Porque a questão toda é, antes da eleição, arriscando perder tudo, botar o teu nome do lado do ex-presidiário ali, meu amigo, é para poucos. É só o pessoal mais chegado mesmo. E é o que está acontecendo. O pessoal está reclamando. Por que tanta gente foi lá no PL e conseguiu ser beneficiado? Por que Bolsonaro foi beneficiado com a janela de inscrição? Porque, na verdade, a janela foi a mesma para todo mundo. A questão toda é, como eu disse, essa avaliação do governo que o pessoal dos jornalistas faz é muito enganosa. Está muito focado na bolha deles, ao invés de estar vendo o que está acontecendo realmente no Brasil. E aí eles continuam aqui dizendo que não, que tem nas suas costas 600 mil mortos. O que é outra idiotice, essa besteira do pessoal tentar jogar no Bolsonaro a culpa pela pandemia. Quando não é isso, qualquer pessoa sabe que a pandemia aconteceu no mundo todo. Morreu gente no mundo todo. Por que a culpa é do Bolsonaro? Que história é essa? Inclusive, em termos relativos, morreu menos gente aqui no Brasil do que em um monte de lugar. Então, no final das contas, é isso aí. E aí, e segue subindo nas pesquisas. A jornalista fica injuriada. Tem nas suas costas 600 mil mortos e segue subindo nas pesquisas. É muita sorte e coisa e tal, né? E aí eles não percebem isso. Aí começam a falar aqui que não que o Brasil é um país retrógrado, que volta para o conservadorismo. E eu falei isso para vocês aqui. Estão começando a encarar o problema real no final das contas, que é o problema que eu falei aqui para vocês. A informação descentralizada e distribuída tirou da população o cabresto da grande mídia. A população sempre foi puxada pelo cabresto da grande mídia porque só tinha uma opinião para seguir, que era a opinião da esquerda progressista. Tirou-se esse cabresto, agora o pessoal vai ficar mais confortável na sua opinião política mesmo. Ah, porque isso é retrógrado, que tem que falar de aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo e não sei o que lá. Mas ela mesmo fala aqui uma coisa que eu já falei várias vezes. Olha só. Ah, isso aqui é problema. Temos problemas com homofobia, com racismo. É lógico que temos problemas com isso tudo. Mas no final das contas, no Brasil, o que o pessoal está preocupado é botar comida na mesa no dia seguinte O pessoal não tem tempo de ficar pensando nessas coisas mais aleatórias. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um problema. Isso tem que ser corrigido em algum momento, tem que ser tratado em algum momento. Mas a prioridade não é isso. A prioridade é a economia. E aí ela está chorando aqui que não, que vamos nos construir numa base do passado, com nacionalismo exacerbado e não no futuro. O futuro que ela quer, o futuro que ela deseja, que é o futuro progressista da esquerda. Não, minha filha. Olha só. Todo mundo quer visar para o futuro. Todo mundo está pensando no futuro. A questão é que a gente meio que diverge em que tipo de futuro que a gente vai alocar as coisas mais importantes. O que é mais importante da gente resolver primeiro? Isso é a grande questão que permeia todas as pessoas. E o pessoal não consegue sair da sua bolha, fica aqui vendo só os problemas da bolinha deles, achando que o futuro é o que eles pensam. Não, o resto é passado. O que não é o que eu quero está errado, não pode. E isso que vai fazer esse pessoal perder o censo e perder as eleições no final das contas. Até lá no Guardian, olha só quem diria o Guardian fazendo uma matéria relativamente positiva ao Bolsonaro. O Guardian, para quem não sabe, é um jornal da Inglaterra, extremamente esquerdista, já fez um monte de coisa falando de Bolsonaro genocida e coisa e tal. E agora ele está dizendo que, olha só, parece que o Bolsonaro está crescendo nas pesquisas, está recuperando e coisa e tal. E aí, embora critique ele, fale que ele teve uma resposta muito ruim para a pandemia e coisa e tal, no final das contas, fala aqui também dos tantos mortos e coisa e tal, no final das contas, eles próprios estão reconhecendo que Bolsonaro está crescendo, Bolsonaro está aumentando de capacidade. Ou seja, isso também é parte daquilo que eu falei para vocês, que a pandemia acabou, e agora com a pandemia acabando, demorou mais do que eu imaginei. Eu não imaginei que ia durar tanto tempo. Demorou mais do que eu imaginei, mas acabou. E agora, para as eleições, não vai ter mais pelo menos aquele medo do pessoal com a pandemia. Então essas pautas da esquerda de culpar Bolsonaro por tudo, não vai colar. E do outro lado, a gente vê só loucuras, só descoordenação. Olha só, a campanha do Lula agora tem 18 pessoas na coordenação. Como que alguma coisa vai ser coordenada se tem um monte de chefes coordenando? Esse pessoal está enrolado, não sabem o que fazer. Pessoal, vou complementar isso aqui com um convite para vocês. Na sexta-feira, agora dia 29, às 19h30, o deputado Luiz Felipe de Olianza e Bragança vai estar lançando a constituição proposta por ele lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, ali na Avenida Paulista. Essa constituição é uma proposta interessante. Eu falei sobre ela há algum tempo atrás. Me pareceu um texto muito bom. Tinha algumas coisas que eu discordei ali, até critiquei e coisa e tal. Mas, via de regra, ela tinha um texto muito positivo. Era um avanço em relação ao que a gente tem hoje, não tenha dúvida. É lógico, fica na minha cabeça se será que a gente consegue implementar uma constituição agora ou não. Mas, é uma proposta interessante, não deixa de ser um tema interessante. Quando eu tiver essa constituição em mãos, eu vou dar uma lida para ver, fazer uma nova crítica mais completa agora a essa versão final dela. Então, fica todo mundo convidado a esse lançamento da constituição. É lá na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. Tá? 19h30, nessa sexta-feira agora, dia 29 de abril. E, mais adiante, no dia 5 de maio, eu vou fazer um nugulag com o deputado, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, discutindo justamente essa constituição, para a gente entender em mais detalhes como é que é isso daí, qual que é a proposta disso daí, para onde é que vai essa ideia de uma nova constituinte no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.